Bom dia, boa tarde, boa noite, meus meninos e minhas meninas, queridos alunos do quarto ano de Serena de Santana. A gente vai iniciar mais uma aula. Eu sou a professora Mirce Queiroz e venha com a gente que a gente terá aulas de matemática e ciências da natureza. E vamos falar de dinheiro. Quem é que gosta de dinheiro aí, hein? Acho que todo mundo gosta de um dinheirinho, né? Pois é. Mas dinheiro custa dinheiro, né? Vamos falar aí sobre o sistema monetário brasileiro, sobre a nossa moeda. Para isso, nós vamos começar com uma historinha em quadrinho, né? Do Ecoquiz. Dinheiro custa dinheiro. Oi, Cissa. O que você está fazendo? Estou cuidando da minha plantinha, Tadeu. É. Quer tomar um sorvete comigo? Ai, que gentil. Eu é que vou pagar. Olha só. O que é isso? Dinheiro, ora. Dez reais, tudo meu. Você chama isso de dinheiro? E não é? É. Mas não parece. Está todo rabiscado e rasgado. Eu já peguei assim. Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, Mel. Oi, Mel. Você vê algum problema com o meu dinheiro? Dinheiro? Isso parece qualquer coisa. Menos dinheiro. Não dá para saber de quanto é essa nota? Acho que você precisa aprender uma coisa, Tadeu. O quê? Você já vai saber. Vou contar uma historinha. História sobre o quê, Mel? Uma história sobre o dinheiro. E como é que é? Antigamente, não existia dinheiro. Quando as pessoas precisavam de alguma coisa, trocavam mercadorias por outras do seu interesse. Nessas trocas, o sal era bastante valorizado, porque conservava e dava sabor aos alimentos. No fim do mês, o trabalhador era pago com uma porção de sal. Daí surgiu a palavra salário. Depois, o gado também se tornou mercadoria de troca e, no Brasil, além dele, foram usados a canela, o cacau e o algodão. Devido à beleza e durabilidade, os metais preciosos, como o ouro, a prata, começaram a ser utilizados como dinheiro. No início, em seu estado natural e depois, sob a forma de barras, brinquedos, anéis, brateleitos. Os metais eram pesados e de difícil transporte. Surgiram, então, as primeiras moedas, que em grandes quantidades continuavam difíceis de transportar, obrigando seus proprietários a deixá-los em segurança com pessoas que davam como garantia um reciclo de papel. Surgiu, assim, o papel moeda. E as pessoas passaram a efetuar os pagamentos utilizando essas cédulas para cuidar da circulação dessas cédulas. O Banco Central do Brasil é quem determina quando e quanto o dinheiro deve ser fabricado e distribuído para a população. A fabricação das cédulas de moedas é feita pela Casa da Moeda do Brasil. Nossas moedas são feitas com aço inoxidável, sobre o cobre e bronze. E as cédulas são feitas com papéis e tintas especiais, com elementos de segurança para evitar falsificações. Nosso dinheiro retrata a nossa história, a cultura, a fauna e a flora do Brasil. Devemos ajudar a conservar o dinheiro, não rabisse, não rase e não amasse as notas, assim elas duram mais. Quando uma nota ou moeda estiver muito estragada, leve a um banco para ser trocada. Os bancos entregam essas notas para o Banco Central e mandam fabricar outras para substituí-las. Que história bacana, Mel. Aprendi tanta coisa sobre o dinheiro. Acho que essa nota já era. Vou pedir para o meu pai trocar no banco. Não esquenta, Tadeu. O banco resolve isso fácil. O problema não é esse, Mel. É que convidei a Cita para tomar um sorvete e eu só tinha esse dinheiro. Eu tenho umas moedas aqui. Uau! Da hora! Depois eu te pago, Mel. E aí, Cita? Meu convite ainda está de pé? É... Fabricar dinheiro custa caro, mas amizade não tem preço. E aí, a Mel, né? Ela ajuda aí, é o amiguinho, né? Para que ele levasse aí a Cita para tomar o sorvete. Mas para tomar o sorvete, eles precisariam de quê? De dinheiro. Vocês conheceram agora um pouquinho da história do dinheiro. Como foi que surgiu o dinheiro. Vocês viram que as moedas, elas surgiram a partir do dinheiro, né? Veio o sal, o sal como troca de pagamento, que é onde surgiu o nome salário, por causa do sal. Depois, essas trocas, elas foram feitas com algodão, com o gado, né? Até que vieram os metais preciosos, né? Que era a prata e o ouro. E como eram materiais muito pesados, né? Eles transformaram em moedas. Só que, mesmo assim, essas moedas também eram pesadas. O que eles fizeram? Eles arrumaram uma pessoa de confiança para ficar com esse material. E, em troca, eles davam o recibo do papel. E aí, deu origem a cédulas de papel, né? Com esses papéis. Então, eles faziam ali os pagamentos, né? A compra de alguma mercadoria, utilizando esses retivos. E aí, surge o papel. E aí, vem o nosso banco, né? O surgimento do nosso banco, é o Banco Central, que quem vai controlar a fabricação de dinheiro, ele vai dizer quanto de dinheiro deve ser fabricado, quanto deve ser colocado no mercado, né? E a casa da moeda, que é quem faz a nossa moeda, né? E o dinheiro do Brasil, como disse aí em um dos slides, né? Ele carrega a história, a cultura, a fauna e a flora do Brasil. Tem esses símbolos aí no dinheiro, que tem uma representação para a gente, né? E aí, a gente vê aqui o inverso da moeda, é a parte cara, né? E o reverso da moeda, que é coroa, né? Quem nunca brincou aí de cara, coroa? Pois é. O inverso é a cara, o reverso é a coroa. Vocês conseguiriam fazer a associação da cara com a coroa? De quem é quem aí? Vocês conseguem fazer isso? Nós temos aqui a primeira aqui, que é a espície da república, né? Está associada ao padrão monetário brasileiro, desde a implantação, esse símbolo aqui. Onde é que está o reverso dele? Onde é que está o coroa? Ele é que dinheiro aqui? Ele é a moeda de um real, então o um vai ser ligado ao E, né? E esse outro aqui, que é uma espície de Pedro Álvares Cabral, né? Navegador português, que lá em 22 de abril, ele descobriu, né? O Brasil. É de que moeda? O dois aí é do F, né? Ah, moeda de um centavo. E aí a gente tem outra espície, que é de Joaquim José Xavier, que é o Tiradentes, herói da nação brasileira, né? Que ele participou de um movimento de independência, que foi denominado Confidência Mineira. Esse número três, ele pertence a que coroa aí? Ah, de cinco centavos. Três é a letra D. Aí o quatro, nós temos a espície de D. Pedro I, né? Proclamador da independência e o primeiro imperador do Brasil. Qual é a coroa? Qual é o reverso desse anverso? É o dez centavos. Então, o quatro, ele vai ser associado à letra A. Nós temos aí outro exígio, que é de Manuel Deodoro da Conceita, que foi o proclamador da República, o primeiro presidente constitucional do Brasil republicano, que pode ser ligado a quem aí? Quem é o reverso dessa moeda? É a moeda de 25 centavos. Então, o cinco aí vai ser ligado à letra B. E, por fim, a espície de José Maria da Silva, né? Ele é o chamado Barão do Rio Branco, historiador brasileiro e é considerado símbolo da diplomacia do Brasil. Quem é aí que é o reverso dessa moeda? É a moeda de 50 centavos. Então, o seis vai ser ligado a C. Vocês viram como é que essas moedas têm tudo a ver com a história do Brasil? Então, assim, o dinheiro em si tem a ver com a história, com a cultura, com a fauna, com a flora brasileira, né? Então, representa bastante aí o nosso Brasil. E falando, sim, sistema monetário, né? Moeda brasileira. Nós temos aí a moeda de 5 centavos, que na escrita ela é simbolizada em 0,05. 10 centavos em 0,10. 25 centavos, 0,25. 50 centavos, 0,50. E 1 real, 1,00. Tá? Essas são as moedas. Nós temos as cédulas de papel, né? 2 reais, 10 reais, 50 reais, 5 reais, 20 reais, 100 reais. Sempre essas cédulas de papel serão o valor, 0,00, né? Para representar aí o dinheiro. Acompanhada aí inicialmente tanto as moedas quanto as cédulas, de R e F, que significa reais. Vamos a alguns probleminhas? Nós temos aí um mercadinho que teve uma promoção de higiene. Ô, gente aí, ó. E aí o povo correu para ir lá comprar. O sabonete estava a 1 real. A escova estava a 3 reais. O creme dental, 3 reais. A esponja, 2 reais. E nós temos aí um shampoo a 4 reais, certo? Se Caroline comprou 2 produtos diferentes com uma cédula de papel de 5 reais e uma moeda de 1 real. Ó, então ela tem o quê aí? 5 mais 1 real, 6 reais. Sem receber troco nenhum. Quais produtos que ela poderia, que ela comprou? Se ela comprou só 2 produtos, 2 produtos, e deu aí 6 reais. E não teve troco nenhum. Que produto que ela comprou? Quais foram os produtos que ela comprou? Anotem aí no chat. Quem disse que ela comprou uma escova e um creme dental está correto. Porque nós temos a escova que custa 3 reais e o creme dental custa 3 reais também. 3 mais 3, 6 reais. Que é exatamente o valor que Caroline tinha, né? 5 reais mais 1 real, que dá aí 6 reais. Luana foi a uma loja e comprou uma fivela. Observem um quadro e responda. Valor dado por Luana, 1 real mais 1 real. Que dá quanto, gente? 2 reais. O troco recebido por Luana, 50 centavos mais 25 centavos. Que dá aí quanto? 75 centavos, né? Quanto Luana pagou pela fivela? Se ela tinha 2 reais e o troco recebido foi 75 centavos, Quanto é que ela pagou pela fivela? Luana precisaria das 2 moedas para ela comprar essa fivela? Não, né? Porque 75 centavos é menos de 1 real. Então, se ela levasse só 1 real, daria para ela comprar essa fivela. Se ela não tivesse levado só 1 real, iria sobrar quanto? Falta quanto aqui para dar 1 real? 75 centavos. A gente precisava de quantas moedas aqui para fazer 1 real? A gente precisava de mais uma só moeda era o suficiente. Uma moeda de quanto? Uma moeda de 25 centavos. Porque 25 mais 25 daria 50 centavos. 50 centavos mais 50 centavos daria 1 real. Então, a gente sobraria aqui 25 centavos. Como uma moeda de 1 real não precisaria ser usada, Então, vai sobrar o que aí? 1 e 25. Aliás, ela usou as duas moedas de 2 reais. O troco é que foi 75, não o valor da mercadoria. 2 reais e o troco foi 75, a diferença aí vai ser o quê? De 1 real e 25 centavos. Então, Luana precisaria sim, dos 2 reais. Com o troco de 75 centavos, significa que o valor do produto foi 1 real e 25 centavos. Se o produto custasse 75 centavos, ela precisaria apenas de uma moeda. Mas aqui é o troco recebido por Luana. Então, 2 reais menos 75 centavos de troco, Daria aí o valor do produto de 1 real e 25 centavos, certo? Qual teria sido o troco recebido por Luana Se ela tivesse pago a figela com uma cédula de 5 reais? Olha, se em 2 reais ela recebeu 75 centavos de troco, Se ela tivesse 5 reais, ela tinha quantos reais a mais? De 2 para 5, falta o quê? 3 reais. 3 reais. Então, ela teria 3 reais e 75 centavos de troco aí, certo? Essa é uma estratégia que você utiliza para realizar cálculo mental. Mas, se você fosse utilizar o cálculo, a continha mesmo, Nós iríamos fazer uma conta que era de diferença, Que é a conta subtração, né? A conta de menos 5 reais, menos 1 e 25. 2 reais, menos 75 centavos, certo? Kátia contou o dinheiro que economizou no mês. Olha só. Uma cédula de 10 reais, 5 moedas de 1 real, 10 moedas de 25 centavos, 4 moedas de 50 centavos, 20 moedas de 10 centavos. Olha a estratégia que a gente vai usar para saber quanto que Kátia economizou no mês. Tem uma cédula de 10 reais, Uma só cédula de 10 reais. Então, uma vez de 10 reais, é 10 reais, né? 5 moedas de 1 real. 5 vezes de 1 real, vai dar 5 reais. 4 moedas de 25 centavos. Vocês lembram que a gente tem colocado 0,25, É um número decimal, né? Esse 25 centavos, ele não pode ser 25 inteiro, não. Porque seria 25 reais. Então, é 0,25. Então, se a gente pegar 4 moedas de 25 centavos, Vai dar quanto? 25 mais 25, 50. 50 mais 50, nós teremos aí 1 real, certo? Ou, vocês fazem a multiplicação, 4 vezes 0,25. 4 vezes 5, 20. Vão 2, fica o 0. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Aí vai ficar o número 100. Só que, como nós temos numeral com vírgula, Temos duas casas após a vírgula. Então, dois números devem ficar após a vírgula. E aí, a gente conta do final para o início. Um 0, o outro 0. Então, a vírgula e o 1. E aí, a gente tem 1 real. 4 moedas de 50 centavos. 4 moedas de 50 centavos vai dar 2 reais. Se duas moedas é 1 real, 4, 2 reais. 4 vezes 50, 2 reais. 20 moedas de 10 centavos. 20 moedas de 10 centavos. Se a gente multiplicar 20 vezes 10, vai dar 200. Mas, como nós temos duas casas após a vírgula, e o símbolo de 10 centavos é 0,10, então, a gente vai tirar 2 zeros aí e vai ficar o quê? 2 reais. Então, quanto é que ela vai ter aí economizado no mês? 10 mais 5, mais 1, mais 2, mais 2, que é igual a 20 reais que Cátia teria economizado aí no mês. Marcelo conferiu o dinheiro que tem em sua carteira. Aí, tinha 2 cédulas de 20 reais. 2 cédulas de 20 reais dá quanto, gente? 2 vezes 20? 40 reais. 4 cédulas de 10 reais. 4 vezes 10? 40 reais também. 40 mais 40? 80 reais. 5 cédulas de 2 reais. 5 vezes 2, 10, né? Então, se a gente tinha 80 mais 10, 90 reais. 5 moedas de 25 centavos. 5 moedas de 25 centavos. Vamos contar? 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 25, 1 real. Mais 25, 1,25. Se ela é 90 reais de cédula de papel, mais 1 real e 25 de moedas, 90 mais 1 real e 25, é 91 e 25. Qual a alternativa correta? A letra B, 91 reais e 25 centavos. Vamos para a próxima? Olha aqui. Quanto é que tem de dinheiro aqui? Vocês sabem contar o dinheiro? Vamos contar? Aqui eu tenho uma nota de 100, uma de 10, 3 de 1 real, uma de 50, uma de 25 e uma de 10. Responda aí no chat quanto é que tem aqui. Dá uma pausa. Conte e volte, tá? Vamos ver. 100 mais 10, 110. Mais 3, moedas de 1 real, 113 reais. Mais, vamos ver quanto é que tem aqui? 50 mais 25, 75. Mais 10, 85. Então, nós temos o quê? 113 reais e 85 centavos. E nesse outro espaço, tem quanto aqui? 120, 55. 121 e 2 centavos. 121 e 55. Vamos ver. 50 mais 50, 100. Mais os 20, 120. Aqui nós temos 1 e 50 e 5. 1 e 55. Se eu tinha 120 mais 1 e 55, vai ficar quanto? 121 e 55, que é aqui a última resposta. E aqui, quanto é que tem? 20 e 2, 22. 1, 2, 3. 3 moedas de 1 real. Então, 122 mais 3, 125. Duas moedas de 50 dá 1 real. Então, 126 e uma moeda de 25. 100 não, desculpe. 26 e uma moeda de 25. Então, vai ficar o quê? 22, 25, 26 e 25. Que é a alternativa aqui do meio, certo? E aqui, quanto é que tem? Nós temos 50 reais. Mais 10 reais. Mais 5 reais. E mais uma moeda de 50. E duas de 10. Que dá 70 centavos, certo? 50, 60, 70. 70 centavos. Então, 50 mais 10, 60. Mais 5, 65. Mais 70, 65, 70. Então, nós teremos aqui a primeira resposta. E agora, gente, nós vamos ver um vídeo que vai falar um pouquinho da educação financeira. Vocês já entenderam a história, né? Da moeda. Vocês já entendem que a gente não pode arrancar o papel. A gente não pode rasgar a nota, a cédula de papel, né? A gente tem que tomar o maior cuidado. Porque dinheiro custa dinheiro. E quando esse dinheiro, ele está muito velho, muito estragado, ele precisa ser trocado. E aí, vai ser fabricado mais dinheiro. E isso leva dinheiro, né? Custa dinheiro também para poder fabricar isso aí. Então, a gente tem que fazer o possível para a gente tentar preservar essas notas. E além de preservar essas notas, a gente também tem que aprender a como usar essas notas. E para isso, né? Vocês vão entender um pouquinho sobre a educação financeira. Que a gente não pode pegar esse nosso dinheiro e sair gastando a topa e a direita aí, comprando de tudo, coisas sem necessidade. Não, né? A gente precisa cuidar da nossa situação financeira para que a gente não seja prejudicado mais lá para frente, né? A gente precisa de um dinheiro para poder ir um médico, comprar um alimento. E a gente não ter, por ter pego esse dinheiro e gastado com qualquer coisa, tá? Então, vamos entender um pouquinho aí de educação financeira com a turminha da Mônica. Vamos lá? Mãe, desculpa o atraso. Estava com a Magali organizando a festinha de aniversário dela e... O que você está fazendo? Estou pesquisando na internet preços de produtos que precisamos comprar no mercado. Vamos? Vamos! Ah, e não é para pegar a primeira coisa que encontrar pela frente, hein? Pode deixar. Eu vou ser super econômica. Mas estava na promoção. Hum, ele vai vencer em poucos dias. É preciso tomar cuidado e não se deixar levar pelas promoções sem conferir a data de validade. Nossa, nem me lembrava disso. Tem outros jeitos de economizar? Não se lembra, filha? Primeiro, é importante escolher as frutas da estação, que tem os menores preços. Geralmente, os produtos em destaque e na altura dos olhos são mais caros. É só buscar nas prateleiras opções mais baratas. É sempre bom conferir se o preço do produto é o mesmo que aparece na etiqueta na hora de pagar. Agora eu estou craque em economizar nas compras. Mas não é só nas compras que podemos economizar. Ah, isso eu já sei. Também podemos fazer isso em casa. Economizando a água do banho, não deixando luzes acesas à toa, evitando desperdícios em geral. Oi, tia. E aí, mo? Vamos comprar as coisas da festinha? Vamos, amiga. Agora eu estou craque em economia e a gente vai fazer compra consciente. Antes de tudo, precisamos pesquisar preços, ficar de olho nas promoções e nas datas de validade. E pensar bem antes de comprar, que é não exagerar e... Magali! Aí vocês viram um pouquinho aí, né, de educação financeira com a turminha da Mônica. A nossa aula fica por aqui. Peguem aí o bloco de atividade de vocês. Vejam os probleminhas que tem aí nessa atividade. Resolvam. Cuidem desse material. Gente, cuidem muito desse material. Eles devem ser devolvidos. Não demorem de entregar nas escolas. Não atrase também em pegar as novas atividades na escola, certo? Porque assim vai complicar mais o desenvolvimento de vocês. Vocês vão ficar atrasados. Vai acumular. Vai sobrecarregar vocês demais. Então, entregue as suas atividades no tempo certo. E pegue também as novas atividades no tempo correto também, tá? A prova vai ficando por aqui, por enquanto. Daqui a pouquinho eu volto com mais uma aula, tá? Um beijinho e aproveitem esse tempinho pra tomar uma água, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.